Mão pra cima, cintura solta, da meia moda, dança com duro, não se cansa agora, começou a preta, mexe a cabeça e dança com duro. Mão pra cima, cintura solta, da meia moda, dança com duro, não se cansa agora, começou a preta, mexe a cabeça e dança com duro. Mão pra cima, cintura solta, da meia moda, e sacode duro, não se cansa agora, começou a preta, mexe a cabeça e dança com duro. Mão pra cima, cintura solta, da meia moda, e sacode duro, não se cansa agora, começou a preta, mexe a cabeça e dança com duro, não se cansa agora, começou a preta, mexe a cabeça e dança com duro.